Música Olá chicos Mais uma vez estamos de volta aqui no canal Eu não aguento mais Que já apareceu em um vídeo que era eu e ele é laripríncipe Se você não assistiu o link vai estar na descrição Antes de qualquer coisa ativa o sininho da notificação Compartilha o vídeo com a galera Deixa nos comentários quem mais vocês querem que venha aqui no canal Que time de vídeo vocês querem que eu grave Nos acompanha nas redes sociais Instagram do Matheus tá aqui na tela Meu Instagram está aqui também Segue ele, ele não posta foto, não posta story Mas ele é bonito É isso que importa Vamos ao vídeo de hoje Estávamos aqui conversando De repente tive a ideia de Por que não ligar para os nossos amigos E gerar palavras aleatórias Eu não vou ligar para os meus amigos Porque eu não tenho amigos Mas eu posso ligar para conversas Isso, pode ser Serve, influenciadores É isso que importa Então basicamente no vídeo A gente vai ligar para pessoas da internet Por exemplo, Marissa Liguei para a Marissa que é amiga minha Mas sempre tem que ter a Marissa com a cantor Ué, é normal, né irmão Faixão Parece que eu sou Metade aqui é o Marissa Metade é o Matheus E é por exemplo Durante a ligação eu estou falando com a Marissa O Miras vai mostrar O Miras não permite estar aqui Então ele vai estar mostrando as palavras Que vai estar sorteando no celular Então por exemplo Sortiu a palavra biscoito Eu estou falando com a Marissa Eu, nossa Marissa Mas o biscoito que você postou na foto hoje Estava muito, hein Aquela foto de biquíni Exemplo, entendeu? Então a gente tem que encaixar a palavra na ligação Tá, então vamos lá Joga em pouco para ver quem começa Pode começar o canal do seu Não, joga em pouco Ah, joga na minha Você começa, pronto Não, joga em pouco Obrigado por me lembrar Não, você começa Ai, mas a minha está no evento É, vou ligar para outra Vou ligar para outra Vou ligar para a Bibi mesmo Tô ligando, ó Vamos ver se ela me atende Olá Alô Alô, tudo bem? Uhum Onde está? Estou no que, gente? Que horas você vem para cá para beber água? Beber água? É, água Mas tem água aí, idiota Então, que horas você vem para cá para beber água? Mano, para ser filto, Matheus Só ganha água no filtro Tá, mas a gente tem que beber água para ir para a capela Que capela, Matheus? Mara, tem evento hoje de noite Não vou para a capela Não, mas você disse que é para a capela para fazer a nomeação A nomeação por conta do menino que morreu com a espingarda Matheus É sério? Você bebeu, mano? Nem bebo, Luca Mas daquela esping... Lembra daquela esping... Lembra daquele menino da espingarda que jogou... Saiu um dardo de dentro? Que menino que espingarda e dardo? No escuro Aquele dia no escuro Matheus, eu não estou te entendendo, velho Para de dar risada que você ganha mais uns quilos Quanto mais você dá risada, mais quilos você ganha É sério, mano? Tá bom, meu Deus Tá, eu vou falar sobre o que eu estou falando agora Ah, sei lá, ascendente, né? Um ascendente! Troagenzinha do canal do Mário, manda oi Oi, é? Você não estava entendendo nada, né? Você tentou Você não viu o que era a troagem? Matheus, Matheus, eu só me quero aqui É que você já é meio retornado, né? A questão aqui... Você não fez a menor questão de criar um contexto Você só foi jogando as mãos Ah, é verdade! Não, eu fui criando o círculo Não, não foi Só estava perguntando Você não fez o melhor sentido Eu falei nada que você falou Mas você caiu o sentido Olha o que o botão vermelho faz Tchau Vou ligar a Mariânia, gente Estou ligando Oi, onde você está? Eu estou no negócio Como te falei? É da Capricho, não é? É isso? É Cuidado, porque eu vi no jornal Estava falando sobre granada Está tendo alguma coisa de granada na rua Então toma cuidado quando vocês forem voltar É melhor evitar a marginal Quando você for voltar Evita voltar pela marginal E não deixe o celular sem bateria Porque se eu precisar falar com você Eu preciso conseguir te ligar Então carrega o celular, por favor E eu estava vendo os negócios da viagem Eu, o pessoal que estava vendo as fotos de Porto E tem uma das fotos que a gente está na praia Que aparece a estrela da Aurora Boreal Só que eu comecei a me assustar Real Por isso eu comecei a me assustar Na hora que eu vi, eu falei Meu, não tem como Isso é impossível Eu acho que vai ser montagem do Saulo na foto Só pode Vou te mandar E o Miras Que ele está tão branco Tão branco Ele está parecendo um albino 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 Porque o Saulo Por isso eu achei que foi montagem Do lado da Aurora Tem o Miras no fundo Muito branquinho na foto Aí está parecendo até aquele albino Eu vou te mandar a montagem no WhatsApp Para você ver E outra coisa também que eu ia te falar O meu cartão Eu perdi o cartão de crédito do banco E eu estou com outro cartão agora E está todo desmagnetizado Eu não sei porquê Eu acho que eu dei deixado com o cartão da chave do quarto Deu merda Eu não vou falar isso Eu estou no surf Eu estou surfando Estamos gravando Mariane Da Ui pro canal Eu estou aqui sem entender nada Então gente Eu não falo Está meio esquisito hoje Né? Ô Maria Maria Parece um celeiro Quando a gente faz isso Bom, fiquei feliz Porque pelo menos você me atendeu Porque eu liguei para sete pessoas Antes de você E ninguém quis falar comigo É isso amiga Muito obrigado Vou ligar A Ju está perto de você Tá, está aqui Bom, espero que ela não tenha percebido Que eu vou ligar para ela daqui a pouco também Beijo Beijo Mano Fui bem, vai Eu criei uma história É que você criou várias histórias Foi uma que tinha outra que me falasse É porque tu dá Deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Você tem que ser tipo Uma história só, entendeu? E eu não estava entendendo nada Toda hora que você estava mudando de palavra Eu já estava aqui assim ó É muito rápido Você tem que ir mais de palavra Do nada Da granada Já passou umas cinco palavras Eu não entendi nada É porque eu estou falando Que a pessoa tem que esperar Você até esquecer Eu vou por outra Oi meu amor Oi meu amor Tudo bem? Tudo Como você está? Como você está? Estou bem por quê? Você vai vir para o QG aí E traz o grafite né? O quê? Você vai vir para o QG hoje né? Não dá para entender nada Você está falando Só que você vai vir para o QG Você vai vir para o QG hoje? Vou Tá, porque a gente comprou um fogão Você comprou o quê? Um fogão Como assim um fogão? Um fogão de cozinhar Ué, fogão E o que você tem que fazer comigo? Porque você vai vir E você é o nosso vagalume Como assim? Não, a gente comprou Você fala como assim? Como assim? Nunca viu então Porque o nosso fogão é diferenciado Ele tem ameixa dentro Não Que hora você vem para cá? Que hora você vem para cá? Se você não chegar aqui 5h35 Eu vou mandar todo mundo Ameaçar você Mas tem que chegar Para a gente compor né? Zoando no quê filho? Eu estou perguntando Se você vai vir para o QG Porque se você comprou um fogão O que você ia ver comigo? Porque ó Se você sair daí 5h30 Com carrinho de mão Você chegar aqui 5h40 Rapidão É porque se for de pé Não É sério Que hora você vem? Agora líquido 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 Semente líquido Quero você vem Aí você vai pegar isso aí Claro Porque está dando 30 minutos Daqui De onde eu estou Até onde vocês Sintam Não Não dá Não dá Não dá Não dá Sabe por quê? Esse trator Zizi Passou por cima de mim Passou por cima de mim O trator Eu nem bebo Lúca Ô mas ó Você chegando aqui Eu vou comprar passagem Para mim Para você E acho que para o Mário Vamos para o Havaí? Claro Será pagar toda a minha passagem Toda a minha viagem Os dólares que eu vou levar Não Os dólares que você for levar Eu não pago Mas o resto Porque você é fácil de levar No reboque mesmo Eu acho que você é Não reboque Nossa Mas ainda não Você está zoando Não estou Não estou Não estou Não estou Não estou Nada É a segunda vez que vocês estão me ligando hoje Tá bom Vamos ver o continente Então de hoje Aí quando você chegar A gente se fala Zizi Dá oi para o vídeo Amexa fogão Amexa fogão É um trator E ela Você está bêbado Só se for de acute Amado 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 Abner Abner é meu editor O Pinheiro O Pinheiro Ali é assim Oxi Oxi mulher E aí irmão Como é que você está Pai E aí meu gostoso Tudo bem contigo? Sempre estou Ô postou o vídeo Brocando Metendo dança Aonde Falei Rapaz Estava dançando Em cima Do formigueiro Certeza Só na malemolência Tava que tava Quero saber Quando você vem Para São Paulo Irmãozinho Traz roupa de frio Viu Porque o termômetro Aqui tem hora Que sobe a temperatura Tem hora que abaixa Tá loucura a temperatura Eu estava Eu estava de blusa Agora Já estou de camiseta Tá um inferno Vai vir fazer o que Aqui? Pô Vou pro evento Da Pampers Levar o polinho Também Ô vamos pro santo Depois No dia 24 Tá com a pano Ué Faça o evento Leve o bebê pro santo Todo mundo pro santo Bota o filme da cinderela No ipad Vê ele assistir Que não vai dar nada Caraca Não vai dar tempo Nem de ir na catedral Então vai ter que vir direto Que coisa a catedral Ah o menino Não levou seu filho Pra benzer na igreja Não Catedral, igreja Cê é um sujo Mes Vem água Só leva a criança Pra bagaceira É puxou o pai Puxou o pai Tem que respeitar E só vem você? A Esther não vem não? Não Vai comigo E até que horas vai o evento Que cês vão? O evento é dia 25 de Miami A gente vai dia 24 da tarde Tá, então a gente Umas 10 horas A gente pode já começar A combinar pra ir pro santo Chegar uma meia noite Mais ou menos Pra pôr fogo Porque se não pôr fogo Lá não vai ter graça É sim E amigo E a casa nova Tá gostando? Demais Eu tô quase querendo morar aí Porque eu vejo seus stories agora Os negócios que você Ih, desligou na minha cara Ninguém gafa do mado Desligou Ninguém Eu ia dar uma olfadada Na sua cara Mas você tá com medo Ele foi muito bom Porque as palavras fizeram sentido É, fizeram muito sentido Vou ligar pra ele dar oi pro vídeo Pelo menos Que absurdo Desligou em minha cara Corno Nunca desliguei Desligou Mas tem problema não Dê oi pro vídeo Viu? Que sua participação Foi ótima Ó, gostei Bote pi, bote pi Que o cara tomou Um monte de palavras Amigo, foi bom? Me saiu bem? Falando várias palavras aleatórias Pra você Gostei, gostei Deu pra enganar? Gostei bastante Eu vou falar que tá muito famoso Eu? Ah, meu filho Quem tem um milhão E sobe vinte mil seguidores Fazer um story Divulgando amigo É você, rapaz Me respeita Mas vou botar Vou botar Obrigado, amigo Beijo Tamo junto Gente, o vídeo vai ficando por aqui Inscreve no canal Ativa o sininho da notificação Espero que vocês tenham gostado Tô tendo pra falar muito rápido Tá acabando o cartão de memória Um beijo, valeu, falou